Ha ha, coitado Oh, cê não acreditou, você nem me olhou Disse que eu era muito nova pra você, mas Agora que cresci, você quer me namorar Oh, cê não acreditou, você sequer notou Disse que eu era muito nova pra você, mas Agora que cresci, você quer me namorar Não vou acreditar nesse falso amor Que só quer me iludir, me enganar, cê caô E pra não dizer que eu sou ruim, vou deixar você me olhar Só olhar, só olhar, baba, baby, baba Olha o que perdeu, baba, criança cresceu Bem feito pra você, é, agora eu sou mais eu Tudo é pra você aprender a nunca mais me esnovar Baba, baby, baby, baba, baba, baby, baba Olha o que perdeu, baba, criança cresceu Bem feito pra você, é, agora eu sou mais eu Tudo é pra você aprender a nunca mais me esnovar Baba, baby, baby, baba, baba, baby Oh, cê não acreditou, você sequer notou Disse que eu era muito nova pra você Agora que cresci, você quer me namorar Não vou acreditar nesse falso amor Que só quer me iludir, me enganar, cê caô E pra não dizer que eu sou ruim, vou deixar você me olhar Só olhar, só olhar, baba, baby, baba Olha o que perdeu, baba, criança cresceu Bem feito pra você, é, agora eu sou mais eu Tudo é pra você aprender a nunca mais me esnovar Baba, baby, baby, baba, baba, baby, baba Olha o que perdeu, baba, criança cresceu Bem feito pra você, é, agora eu sou mais eu Tudo é pra você aprender a nunca mais me esnovar Baba, baby, baby, baba, baba, baby Baba, 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 baby Baba, 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 baby Baba, 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 baby Baba, 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 baby Transcrição e Legendas por Quintena Coelho